Olá meus amigos aqui estamos novamente para mais um vídeo hoje com a moeda de 500 de 2006 até hoje começou lá com essa figurinha aí né com Jefferson de novo aqui aqui a moeda cuproníquel e aqui cuproníquel mais proof né letra S ela vem super espelhada né e essa outra ela é assim né como você já conhece a moedinha comum de cuproníquel e quando que o núcleo dela a parte de dentro né porque ela é uma chapa de um lado e de outro de cuproníquel e dentro é cobre 100% cuproníquel 750 por cento de cobre e 250 por cento de níquel aí forma essa composição aqui e essa aqui também só que essa é feita o acabamento espelhado é a prof certo mostrar do meu meu emoticon é o que fiz é o que fiz então aí aqui vai lá para o Instagram e aqui a moeda né eu tirei veja só as cadinhas dela que eu compareci tudo certo isso aqui valoriza muita moeda pena que ela é muito detonadinha né ela tem umas pancadas por aí a fora né se você ficar olhando aí você vai ver pancada para todo lado aí né e e e aqui tem um vídeo que eu fiz ela né tá vendo aí vai ser 2020 essa aí e ela já tem uns arranhado ainda o carrinho dela também arranha com esses grampinho um arranha outro né e aqui está ela vai ser ela é uma moeda de 5 gramas em 21,2 milímetros e a composição dela é cuproníquel né como eu já falei ela tem na letra P como essa aí é a letra P tem a T e a S eu vou tá falando os valorzinho dela mas antes eu quero mostrar uma coisa que eu falei para vocês que eu ia mostrar como que eram tratadas as moedas nos Estados Unidos pelos pelos cidadãos de lá né como que eles se comportam com a moeda né olha aqui a outra foto da Ruf né essa aqui que eu deixei no fundão aí da tela e aqui eu vou mostrar para vocês aqui um vídeozinho que o meu amigo Marcelo mandou e aí senhor Fernandes é que eu falei que senhor esse pote aqui é que eu achei as que eu acho na rua acho em outros lugares também né eu acredito que tem umas 2.800 a 3.000 moedas aí dentro isso aí que eu achei somente esse ano não tô no mês de maio né acabando o mês de maio na caixa ali atrás eu tô comparando aqui com a caixa essa caixa aqui tem duas mil e quinhentas moedas mas elas estão no rolinha então elas ela tem mais espaço são 25 dólar então eu acredito que deve ter que de 2.800 moedas para mais agora aqui as moedas que eu falei que o senhor que joga no chão né coloca no chão e o produto de que derrete a neve corrói ela tem uma dessa aqui não dá para ver a data média de dois mil e dezessete eu acho que essa mais escura e também essa aqui já terceira aqui já é mais já tá mais destruída a cabeça do mundo do Lincoln já ele nem aparece mais é isso aí que o produto o produto faz ele destrói a moeda e olha esse aqui é outra mostrando mais um monte de moedas destruídas lá que ele junta depois vou mostrar onde que ele junta isso aí é isso é Fernandes as moedas que eu falei que o senhor que a gente acha na rua ali eu acabei de pegar catei uns no chão ali olha como é que a neve o produto que eles que ele joga na no asfalto para derreter a a neve olha o que que eles fazem com a moeda tem moeda eu vi de dois mil e dezoito olha tá tudo destruída então agora eu vou mostrar aonde que ele junta a moeda olha aqui tá vendo aqui é não tem nem grama porque porque a neve destrói tudo e aqui também o pessoal fica passando então nem adianta tá vendo olha só E aí Fernandes eu lembrei de fazer o vídeo para o senhor na hora que eu passo aqui eu moro ali eu moro nos fundos ali é isso aqui é aonde a prefeitura ele deixa as pessoas colocar carro é de um lado e do outro vou fazer o vídeo muito longo não mas é de um lado e do outro aí tem a as mira né que a gente chama de mira as pessoas coloca as moedas moeda aqui nessas aqui são antigas ainda mas na não sendo a cidade são digital né você põe a moeda e põe a cartão quem se preserva ainda muita coisa que é antiga né pra você ver essas aqui são de 1950 muitos anos né é e aqui as moedas aqui eu achei aqui 25 centavos tem duas um centavo dez centavos não sei se tá bom e mágico só tá batendo aqui é que eu ando passando aqui e fico pegando elas aqui cai no chão entendeu eu salvo elas e aí aí foi né para vocês ter uma ideia então né e como que o pessoal trata lá diz que também na nos restaurantes e mercados tem uma caixinha um baldezinho pessoal joga troco ali né e no final do dia o dono do estabelecimento ele guarda ou então as pessoas vão lá e metem a mão dentro pegam e é assim que a coisa funciona lá então eles jogam fora as moedinhas tanto que o governo americano é até 2023 não vai mais fazer a moeda de um centavo então quem quer moeda de um centavo que eu estou guardando de caixa é isso aí então vamos para os valores dessa moeda aí né já estão quase desligando o vídeo aí por causa dessa demora né então ela a moeda de cinco centavos como vocês podem ver tá de rolo lá mas assim ó moeda boa é difícil essa moeda aí é difícil de achar então ela está entre sete e vinte reais reais e essas moedas aí né desde a circular linha em ótimo estado até a flor de cunho a uns vinte reais no máximo também isso aí tá e depois tem a s porque não tem s de prata essa aí essa aí só tem e que fica o proníquel então ela está entre 40 a 50 reais e a de 2006 especialmente né porque tem todas elas só de 2006 que ela a prof está entre 50 a 60 reais a de 2006 essa que tá aqui na foto essas outras aqui que eu mostrei é tudo mais baratinha tá então essa aí porque foi uma quantidade menor né então ela ela nem a quantidade menor eu não sei porquê que não sei se o pessoal guardou escondeu o que que fez que ela sumiu e aí o pessoal começa a cobrar carro né beleza então é isso aí quem gostou curte compartilha dá um like aí e bora pra frente